Em três batalhões da polícia, A, B e C, há, ao todo, 45 vagas para novos sargentos. O batalhão A, o número de vagas para sargento, é três unidades maior que o dobro do número de vagas para sargento no batalhão mesmo. Ao passo que o número de vagas para sargento no batalhão C é igual à metade do número de vagas no batalhão B. Sendo assim, a soma do número de vagas para sargento nos batalhões B e C é... Então, vamos lá. Total de vagas, 45. Então, vagas do batalhão A mais as vagas do batalhão B mais as vagas do C tem que dar quanto? 45. Legal. Agora, vamos lá. Se eu tenho três letras, já começa a pensar dessa forma. Três letras, eu preciso de três equações. Então, se eu tenho três letras, eu preciso de três equações. Como é que a gente vai montar as outras? Vamos lá. Ele está dando aqui informações para a gente entre os batalhões, não é isso? Temos aqui o batalhão A, temos aqui o batalhão B e temos aqui o batalhão C. Ele está dando informações aqui para a gente em relação a esses três batalhões. Vamos lá. O batalhão C é igual à metade do número de vagas do batalhão B. Então, se eu chamar aqui o batalhão B de 2X, o batalhão C vai ser igual a X, porque é a metade. Ah, Marcão, por que você chamou de 2X? Para fugir da fração. Se eu falo que o B é igual a X, o C seria X sobre 2. E trabalhar com fração, com certeza, ficaria mais complicado. As continhas ficariam mais trabalhosas. Então, ali, eu já te dei poderes. Eu chamei o B de 2X. Por que eu chamei o B de 2X? Para fugir da fração. O C não é a metade? Qual é a metade de 2? 1. Então, na malandragem, eu já fugi ali da fração. Ah, Marcão, se eu colocasse ali a fração, daria a mesma coisa? Sim, daria a mesma coisa. Vamos lá. O A. O que ele fala do A? O A é 3 unidades maior que o dobro do número de vagas do B. Então, o A é o dobro do B, ou seja, 4X mais 3. Beleza? Qual é o dobro de 2? 4. Então, o A vai ser igual a 4X mais 3. Está todo mundo isoladinho. Isolou na de baixo, substitui na de cima. Então, vamos lá. Então, vamos lá. A. Qual é o valor do A? 4X mais 3. Qual é o valor do B? 2X. 2X. Qual é o valor do C? X. Isso tudo tem que dar quanto? 45. Letra de um lado, número do outro. 4X mais 2X vai dar 6X. Mais X vai dar 7X. Isso é igual a 45 menos 3. 7X é igual a 42. X vai ser igual a 42 dividido por 7. X vai ser igual a 6. Se eu achei o valor de X, eu achei todo mundo. Eu consigo encontrar aí todo mundo. Deixa eu ver se cortou aqui ou não. Por quê? É só substituir. Eu consigo encontrar todo mundo. O C. O C é igual a X. Então, o C vale 6. O B é igual a 2X. 2 vezes 6 vai dar 12. Só que o A eu não preciso encontrar. Por quê? Ele quer a soma do número de vagas do B e do C. Então, é só somar aqui. 12 mais 6. Vai dar quanto? 18. Então, olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra D. De dado. Continúa. Obrigado.